Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Alô, quem mais? Júnior. Quem? Júnior. Júnior? É. Manda alô normal, mãe, pro povo. Alô, Júnior. Alô, Paula. Alô, Júnior. Alô, Dani. Beijo. É, Lucas. Aquele abraço. Aquele abraço. Alô, Bruno. Alô, Bruno. O Alas. Alô, meu chico. Porra de alô tanta gente, porra. Ah, vou ficar alô, 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 alô. Alô, caceta. Não custa nada, não, mãe. Rapidinho aí, termina de mandar rapidinho aí. Alô, alô, na bachadação. Alô, o quê? Alô, o quê? Alô, Rodrigo. Alô, meu caceta, uma caceta. Tem que dizer assim. E pra caceta ignorância, tá vindo por quê? Não custa nada. Fica babando ovo de quem, afinal de contas? Qual é a sua? Não pode mandar os alôs, não, mãe? Eu não já vi, não já tem um bocado de porra de alô aí? Então, alô, Flávia, alô, Flávia. Flávia, manda aí. Já tá terminando aqui já. Manda aí pra galera aqui. A galera gosta de mim, gosta da senhora. Ah, gosta de você, né? Manda a galera gostar do meu tabaco. Pode mandar não, mãe. Flávia, Flávia. Manda Flávia, manda Dani, manda Paula quem você tá falando. Manda uma roupa pro meu tabaco. Pronto. Alô, Shirley. Manda a garoto, não. Shirley. A minha aqui tá mandando aqui. Um abraço, manda um abraço pra senhora. Alô, Shirley. Vai, Shirley. Vai, manda aí. Eu não sou, eu não consigo ser falsa, não. Ser hipócrita, não. Eu sou eu. Tô dando alô, alô. Alô. Na falsidade, então manda. Alô, Shirley. Beijo. Boa tarde. Será normal, mãe? Normal, manda alô pro povo, velho. Não custa nada, não, velho. Alô, Yasmin. Alô, Thay. Aquela galera massa, tamo junto. Aqui direto, mãe de Feira de Santana. Eu, a mãe do cavalo dojo, né? A mãe do cavalo dojo, a mãe do joelho doido. É, tá de boa, então. A senhora é muito, sabe, ignorante, velho. Tô. Agora, galera, já mandei o alô de todo mundo. Tá todo mundo de quebrada. Suave naiva nas taivas. E agora, felizmente, agora é aquela hora da merenda. E a merenda tem que ser saudável. Que venha fazer bem. Eu vou chupar lá ele. Que isso, chupe. A beirada de a cabecinha de uma caceta. Não, eu vou chupar aquela manguete. Ó, vocês viram direto. Tô chupando aquela manguete. Aí a língua faz... Hein? Adoro. Ai! Delícia! Hein? Ah, bobinho, eu vou merendar. Merenda é fruta. Merenda tem que ser fruta, coisas saudáveis. Não é você chegar e querer comer uma bacia de comida. Entendeu? Chupa, mãe. Sou cara homem, mãe. Eu sou cara homem. Viu? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Como se chupa uma manga. Já lavou a manga? Claro. Sim. Pra que lavar? Gostoso é o natural, velho. É, peste aí. Ah, neguinha. Você tá... Amanhã, se sai o problema. Ó. Manga é feita pra dar aquela chupada. Vou deixar... Mas quando você tá chupando ovo? Hum. A vitamina da manhã. Hum. O que é, Júnior? O que é, Júnior? Ai. Pelo aqui, Reinaldo. Ai. Oi, Reinaldo. Ai. Ai. Meu Deus. Tô bem? Ai. Oi, Reinaldo. Ai. É, capete que tá aqui se entalando. Ai. 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 Ai, tô bem já. Ai. Você tá fazendo o que, porra? Você tá se entalando ou tá com sua... Descaração pro meu lado. Você quer me matar a bola do coração? É de susto? Oxe. É o que, amanhã? Tu se entalou com a manga, Júnior? Eu pensei que eu tinha garganta profunda. Oxe. Os alunos daquele lado. Você tinha vergonha. Sua garganta profunda. É pra você engolir o povo nele. Agorgar a garganta profunda que você tem. Pra engolir o povo na cama. Isso é o que? Você nunca se entalou. Enfia assim, ó. Enfia assim, ó. Enfia assim, ó. Com a manga e tudo na sua boca, porra. Se entalhe agora. Se entalhe. Ai. Desgraçado. Por que você faz essas coisas comigo? Escreve uma estratégia. Hein? Acho que você sabe que tem velha da minha pessoa, né? Eu tenho velha de queijo, meu irmão. Ah, você pegou na guela. Fiquei nervoso. É, pra lhe ensinar que vai se chupa. Eu cheguei de potentear, mãe. Porra, a senhora tá bem batendo as coisas aqui, parecendo um... Tem que assaltar. Eu pati porque eu pensei que você tá entalado, porra. Por isso. Desculpa. Desculpa, mamãe. Oxe, que diferença é essa, neguinha? Desde besteira lá, sobre a... Ih, Alexandre, o que você não vê, Reinaldo? Oi. Por que você não veio aqui? Eu pensei que esse indivíduo tava assim, talando. Só foi uma manga. Você vai me chutar. Chupa assim, ó. 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 Vai, porra. Se arromba agora. Que eu vou mais levantar pra decurir. Ah. Por que você me maltrata assim? Não, me maltrata. Só foi uma chupada de mau jeito, maninha. Chupa de mau jeito, então. Hã? Mãinha. Você quer chupar? Eu não, eu já chupei. Mas não foi manga, não foi nebo mesmo. Vamos me sair, que você era ignorante. Não é. Eu sou o cavalo dode. Eu sou onda maluca. Minha cintura é ignorante. Eu não vejo bicho com você, não. Viu? Você quer ajudar, ajude. Se você não quiser não ajudar, não ajude. Agora eu não vejo. Ah, tá. Eu vejo bicho com você. Eu não vejo bicho com você. Viu? Oh, meu Deus. Desculpa, meu Deus. Oh, meu Deus. Desculpa, meu Deus. Você ia te julgar, tu. Você ia te julgar. Oh, meu Deus. Desculpa.